O historiador aqui é ele, ele é formado em história. Eu sou memorialista, tal qual o Tonito, eu sou um guardador de memórias de Macaé. Por fim, só interrompendo você, eu apareço a minha profissão, eu sou sobrinho de Tonito. Eu não sou historiador, eu sou sobrinho de Tonito, conhecido e até aqui. Que bom, que continua assim, prefiro ser conhecido assim. É, então, porque os historiadores ficam apurrinhados comigo, eu não sou historiador, eu sou memorialista, eu sou tal qual o Tonito, que também era chamado de historiador e ficava apurrinhado. Eu não chego a ficar apurrinhado não, mas só pra clarear isso. Bom, meu nome é Rubem Pereira, eu sou macaense, nascido na rua direita com muito orgulho. Sou neto, bisneto, filho de macaenses e venho há 25 anos, né, desde a minha juventude, que eu venho juntando. Primeiro eu comecei com as coisas da minha família, meu avô foi bibliotecário em Macaé nos anos 40, 50, 60, 70, poeta e também compartilhou muita coisa com o Tonito, né. Muitas das coisas que eles achavam juntos, que meu avô encontrava. Meu avô, uma vez, pra começar uma historinha interessante sobre a história de Macaé, ele passou em frente à prefeitura em 1959, ali onde é o Museu da Câmara hoje, né. A gente hoje tem que falar das coisas de Macaé e dar nome aos boos, porque tá tudo diferente. Ali na rua direita, né, no Calçadão, vamos lá. No Calçadão, onde tem ali o Museu da Câmara, que era a antiga Câmara, ali antigamente era a prefeitura. O gabinete do prefeito era ali. Então, lá nos anos de 59, o meu avô, passando por ali, viu na lixeira uma coleção muito grande de jornais. E ele parou pra ver, né. Então, quando ele pegou aquela lixeira que tava ali, era um ano do jornal Monitor Macaense, de 1870. De 4 de janeiro a 29 de dezembro. Um ano inteiro, né. Isso já tinha, de 1870 pra 1959, já tínhamos aí 80 anos. E era um material do ano inteiro. Então, ele pegou, tinham duas coleções, na verdade, né. Era duplicada a coleção que tava no lixo. Então, ele pegou, levou uma lá pra Zorobabel, que era um antigo encadernador de Macaé. Zorobabel encadernou as duas. E uma ele entregou pra Tonito. E a outra ficou guardada com o meu avô. Poucos anos depois, eles fundaram a Academia Macaense de Letras. E foram surgindo, com a fundação da Academia Macaense de Letras, foi surgindo vários acervos macaenses que estavam guardados na casa de diversas pessoas. Porque Macaé, até então, não tinha um lugar específico pra guardar dessas coisas. Hoje, a gente tá começando a lutar pra ter um museu na Câmara, pra ter um museu lá do Solar do Esbel, que precisa de mais espaço. Macaé precisa muito do Museu Histórico de Macaé, que é o museu mais abrangente. O problema de acervos em Macaé de muitos anos, é desde o tempo de doutor Télio Barreto, que foi prefeito aqui nos anos 30. Então, ele que foi trabalhar, você vê, anos 30 que a gente tá falando, de 1930 pra 2017, já foram quase 90 anos. Posso interromper o vídeo aqui, já que é um bate-papo, né? Exatamente. Falando sobre o doutor Télio Barreto, por coincidência, ele é meu tio avô. É que sem essa também. Ele tem que ir pro lado e pro outro. O negócio é pesado, né? Então, essa paixão por Macaé vem de família. No meu caso, no caso do Cesario também. Porque nós fomos quase que obrigados a guardar essas memórias. E eu, a partir dos meus 15 anos de idade, eu passei aí na casa dos meus tios e reuni. Porque eu sabia que cada um tinha uma caixa guardada em casa. E aí eu fui pegando, reunindo as coisas. E há oito anos atrás, eu criei uma rede no Facebook chamada Memória Macaense. Que o meu objetivo era que pra que ele ficar guardando aquele monte de coisa se eu não podia dividir com as pessoas, né? Eu acho que quem mais tem interesse, tanto pelo acervo do professor Tonito, quanto pelas coisas que a gente vem guardando há muito tempo, é o Macaense. Eu paro pra olhar lá o acervo de Tonito, a gente... Eu falo, cara, isso aqui, quem mais tem interesse por isso são cada Macaense. É cada um que veio morar em Macaé ou que nasceu em Macaé. É uma forma de construir a identidade da cidade, o pertencimento. E ali tá o caminho das pedras todo. O Tonito era um acumulador de memórias. Ele, tudo referente a Macaé, que em 1925 que ele nasceu, vamos botar que com 15 a 20 anos ele tenha começado. Desde então, tudo que saía de Macaé, seja na revista Veja, fosse no Jornal do Rio, fosse alguém que mandasse uma carta de algum lugar que lembrou de um nome lá em Macau, na China. Então ele foi guardando tudo. Ele guardou tudo, tudo, tudo. Fez muitas pesquisas e ele achou uma maneira de divulgar isso. Assim como hoje a gente tem a internet, e eu busco, né? Tá divulgando ali fotos, documentos principalmente. Ele conseguiu botar nos jornais, né? Ele publicou no Jornal Debate, no Jornal Rebate, no Jornal da Cidade. E Macaé, né? Publicou no Fluminense. E o fruto dessas coisas que ele pesquisou, que ele guardou, a grande maioria tá em seus livros. Tá na sua obra, que ele conseguiu com muita luta, né? Se hoje em dia já é difícil a gente fazer um livro, imagina há 50 anos atrás. E o professor, com muita luta, fez os seus livros, conseguiu divulgar essa memória. Então, hoje eu tô aqui como um Macaense, como uma pessoa que sempre apaixonada, sempre inspirada em Tonito, né? A minha inspiração toda é nele, porque é muito novo. Eu tive acesso à obra dele, aos livros Meu Nome de Crianças é Macaé, 500 histórias curtas e antigas, que foi um desafio que ele fez. Ele escreveu mil histórias no Jornal Debate, nos anos 70. Mil histórias curtas e antigas sobre Macaé, em que ele fala ali de... Ele quase que consegue zerar o que precisa se falar de Macaé nessas mil histórias. Então, com esse material, veio a paixão. O nome Memória Macaense é o nome que o Tonito usava em tudo dele. Então, o tempo todo, eu tô fazendo referência ao Tonito. A gente vai ao ar também no dia 27 de dezembro, que é o dia do aniversário dele. Então, é uma referência máxima, né? Pra quem não conhece o rosto do professor Tonito, aqui tá ele, num momento muito especial da sua vida, porque, pra nós, é muito comum, né? Conhecermos o rosto do professor, as coisas dele, mas o nosso grande desafio hoje é colocar o professor na pauta de todo mundo de Macaé, as pessoas terem acesso pra fazer pesquisa, pra poder ter no seu computador, copiar as coisas. Nós, quando publicamos na internet, sabemos que aquilo ali vai ganhar o mundo. Não é mais nosso, quer dizer, nunca foi nosso, na verdade. Então, eu falo pro pessoal, é pra vocês copiarem e guardarem no HD. Copiem aqui, pra botar no pendrive, porque isso é de todo mundo. Então, eu, nessa condição de memorialista, o que eu tenho pra dizer pra vocês, é que, por mais que a gente saiba, tem alguma noção da importância do professor, quanto mais a gente se aprofunda nas coisas dele, mas a gente vê o quão ele é importante pra Macaé, muito além de ser o autor da letra do hino, muito além de ser o inspirador pra desenhar a bandeira de Macaé, tantas outras inspirações, como vocês viram aqui, o Macaé em Cordel, que também foi inspirado nele, nas falas dele, tantos livros, tantas teses, tantas conclusões de curso aí feitas em cima das coisas do professor. As escolas de Macaé sempre usaram os seus temas pra fazer os seus concursos literários, sempre vão fazer. Então, a profundidade da presença e da obra de Tonito é difícil de medir. E cada vez que a gente mexe nesse bolo, a gente vai achando mais coisas e descobrindo. Vou passar aqui a bola pro Cesário.